Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos aprender a dar uma cara diferente para as nossas planilhas. Você que já está inscrito no canal sabe que nós temos aqui a maior preocupação em dar uma cara diferente para as planilhas. Tirar um pouco essa cara burocrática que a gente está acostumado e a gente tenta dar uma cara mais em software, dar uma cara mais... trazer uma aparência mais sofisticada. E o que nós vamos fazer na aula de hoje é exatamente isso. Nós vamos aprender a criar um menu superior com guias, tipo esse que está aparecendo para vocês. E vamos também aprender a criar um menu lateral. Com esse menu lateral nós vamos ganhar espaço e ao mesmo tempo dar uma cara diferente para os nossos planilhas. Feito? Na volta da vinheta eu vou explicar melhor como esse negócio funciona. Muito bem, como você já sabe, aqui no canal eu tento compartilhar com vocês todas as minhas experiências no que diz respeito a desenvolvimento de soluções. E nessa aula eu vou trazer um exemplo de uma ferramenta que eu criei para um cliente que eu achei muito interessante, a forma como o menu foi distribuído. Nós vamos então entender como esse negócio foi desenvolvido. Conhecimentos prévios para essa aula? Nenhum. Bom, o que você vai perceber é que com pouquíssimo conhecimento você consegue construir planilhas muito legais com cara de software. Essa é a verdade. Eu costumo brincar que com um chiclete e um fio de cabelo a gente faz uma bomba no Excel. Agora vamos acabar com esse bate-papo que o negócio mesmo é colocar a mão na massa. A planilha que eu quero apresentar para vocês é essa daqui. Ela é semelhante à que eu comentei com vocês que é do meu cliente. Porém eu desenvolvi ela só para essa aula, na verdade. Eu criei ela só para essa aula para não ficar aqui com informações de clientes. Então, eu estou aqui com uma guia financeira, por exemplo. Na verdade eu criei várias guias. E aqui eu consigo navegar. Cadastro de cliente. Fornecedores. E o menu lateral que eu comentei com vocês, na verdade é uma forma de criar uma visão. Então, a pessoa olha para esse canto aqui, vê a seta, dá um clique e ele abre as opções. Certo? Minimiza. E consegue então navegar em toda a planilha, tendo a impressão que está utilizando um software. Certo? Agora vamos entender como esse negócio funciona. Vamos lá. Eu vou abrir uma planilha em branco para iniciar esse trabalho e mostrar para você como é que esse negócio funciona. Tá? Primeiro passo. Imagino que você em algum momento já deve ter assistido o vídeo de nove dicas para melhorar o design planilha. Certo? Se você não assistiu, precisa assistir. Se você já assistiu, vai entender tudo que eu vou fazer aqui. Que é o quê? Ocultar as colunas. Ocultar linhas. Se você não assistiu esse vídeo ainda, fica tranquilo. Eu vou deixar o link para você assisti-lo no final desse vídeo. Certo? Agora o que eu vou fazer? Como que eu criei aquelas guias lá em cima, né? Essas guias que eu coloquei, elas não são guias, na verdade. Então, lá na guia inserir do Excel, eu vou clicar em ilustrações e vou achar o item formas. Dependendo da sua versão, pode ser que apareça somente os ícones ou apenas formas direto sem ilustrações. Mas tudo bem, isso não importa. O que importa é que você vai chegar nessa tela aqui. Eu trabalhei com esse objeto aqui, ó. Que já simula uma guia, né? É um retângulo com cantos superiores arredondados. Eu, então, coloquei ele aqui. E assim, eu vou criando quantos eu quiser. Na verdade, depois de criar, eu simplesmente copio e colo, né? E vou colocando ele aqui do lado. Se eu quero trabalhar com outra cor, quando eu seleciono ele, na guia formatar, eu tenho lá a opção de alterar preenchimento e também a opção de alterar contorno. E tem modelos prontos aqui, né? Eu vou agora completar essa guia. Vamos lá. Pronto. Guia completa. O que eu vou fazer agora? Esse mesmo menu, ele vai servir depois, né? Eu vou colocar aqui a posição da linha, para que a linha comece logo abaixo. Porque eu vou pintar o intervalo de célula que eu quero usar como menu, certo? O legal aqui, vejam, é tirar a borda da guia que vocês vão usar. Na verdade, o interessante é pintar de outra cor, né? As guias que vocês não vão usar. Por exemplo, lá na guia formatar, eu vou tirar o contorno melhor. Eu vou colocar o contorno da cor que eu vou usar para as guias. E agora, a guia que eu vou utilizar, eu faço a mesma coisa. Coloco o contorno na cor da guia. Por que isso? Porque quando eu faço dessa forma, eu tenho essa impressão de que é o inteiro, né? As minhas células e a guia que eu utilizei. Então, vejam que parece uma coisa só. Lá em cima eu não preciso dessa guia, por exemplo. Excluo. Aqui eu ocultei várias guias, mas não precisava tanto assim, né? Deixa a tela do tamanho que você achar melhor. E para colocar o nome, eu usei o WordArt. Então, vamos lá. Vou usar um WordArt. Eu vou agora lá na guia formatar e vou tirar o contorno. Sem contorno, não precisa do contorno. E o que eu faço agora é o nome que eu quero colocar aqui, né? Ah, minha primeira guia vai se chamar Início. Eu vou dar uma dica para você que é a seguinte. Quando você constrói uma ferramenta como essa, você pode usar a guia Início, por exemplo, para destacar alguns indicadores importantes. Então, quando a pessoa entra, ela já logo acessa aqueles dados. Uma informação importante, para que a pessoa entre sempre na guia Início, na sua ferramenta, para que quando a ferramenta for aberta, ela abra sempre na mesma guia, você precisa usar um código VBA, que naquele vídeo de 9 dicas eu expliquei, certo? Lá eu disponibilizei o código. Vou mudar aqui o tamanho da minha fonte, para poder encaixá-la lá na minha guia, certo? E assim, coloco do tamanho que eu quero. Esse negócio ficou gigante. Pronto, bem melhor assim. Ok? Seguindo esse padrão, copio e colo para as demais guias. E dou o nome que eu quero, né? Feito muito fácil, né? Depois de criar esse padrão de guia, eu vou com o botão direito lá embaixo, na guia do Excel, e mando mover ou copiar. E aqui, eu vou criar uma cópia, e mover para o final, e eu crio a cópia que eu quero, né? Vejam. Vamos fazer aqui um exemplo com duas, vamos lá. Na segunda guia, eu vou formatar usando a cor azul, para o preenchimento, usando também a cor azul para a borda, e vou formatar a primeira guia usando o mesmo padrão das anteriores, né? Eu posso, inclusive, copiar e colar, substituindo, certo? Fazendo uma substituição. Mover para trás, e pronto. Para fazer esse jogo de uma guia para outra, hiperlink, né? Então, botão direito, link ou hiperlink, dependendo da sua versão, e vou direcionar para a outra planilha. Quando eu clico, ele volta. E lá na guia cadastro, botão direito, também hiperlink, direcionando para a segunda guia. E assim eu vou e volto. E se a pessoa não olhar a guia da sua planilha, não vai conseguir perceber que você está mudando de guia. E assim conseguimos causar uma impressão de que nem é um Excel, né? Bom, essa primeira parte, tranquilo. Para colocar botões aqui embaixo, funciona da mesma forma, né? Colocar imagens. No vídeo que eu já comentei, de nove dicas, eu dou uma dica de um site que é muito legal, que você pode pegar ícones, tá? Além dele, lógico, nós temos o Google. Coloca lá imagem. E quando for pesquisar, procura por PNG ícone. Então, coloca lá cadastro, ícone, PNG. Pronto, ele já vai direcionar para vários modelos que vocês podem utilizar, certo? E como que eu faço aquele menu lateral, né? Como que eu faço para que ele saia? Vamos lá. Na guia inserir, também ilustrações, formas, eu vou colocar agora um retângulo. Esse meu retângulo, opa, esse meu retângulo, ele terá a forma que eu quiser. Eu quero, então, ter ele de forma bem estreita, feito, assim. E posso colocar um botão aqui, né? Ou eu posso procurar uma imagem, né? Fica a seu critério. Deixa eu ver se tem alguma forma que seja interessante, senão a gente vai lá buscar também. Bom, eu vou usar esse modelo que eu busquei no Google, tá? Vou mandar desagrupar, vou pegar a imagem, copio e colo ela aqui. Pronto. Não quero tudo, né? Pronto. Tá louco. Deu só isso aqui. Peguei a imagem, coloquei aqui. E agora eu vou criar uma semelhante a essa. Então, vou duplicar essa guia, mover ou copiar. Vou criar uma cópia. E nessa cópia, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Eu vou arrastar ele lá para o final, para o tamanho que eu quiser, né? E a minha seta agora vai virar o contrário. Vamos lá. Gira a seta. Feito. Bom, o que eu vou fazer aqui, né? Posso usar a célula? Até posso, mas sabe o que eu gosto de fazer? Coloco uma forma, um retângulo, e aqui eu faço do tamanho que eu quiser. Lógico que ele não vai ficar azul, né? Agora lá em formatar, eu vou no preenchimento, coloco preenchimento de cinza, tá bom? E posso aqui colocar as minhas imagens. E o que eu faço agora? Vamos lá. Na minha imagem da seta, eu quero voltar para outra guia. Então, link, volta para a primeira guia, ok. E o que ele faz? Volta para a primeira guia. Botão direito, link, vai para a segunda guia. E pronto. Consegui fazer um menu que vai e volta, né? E assim a pessoa pode acessar outras opções. E você consegue criar N formas de visualizações para que a pessoa consiga acessar os dados que você quiser, né? A vantagem de usar o hiperlink, não usar a guia aqui embaixo, é justamente essa. Porque a gente força o usuário a acessar aquilo que a gente quer. Certo? Bom, essa era a dica que eu tinha para dar para vocês. Só para a gente finalizar. Lá em arquivo, em opções, eu vou na guia avançado e vou mandar tirar a guia de planilha. Lá embaixo. Ok. E assim a pessoa não sabe o que está acessando. Certo? Faço a mesma coisa aqui. linha de grau de título e vejam que a nossa planilha já está ficando linda, maravilhosa. Certo? Bom, pessoal, essa era a dica que eu tinha para compartilhar com vocês. Se gostou, não esquece, dá um like, comenta, para que a gente saiba se está sendo assertivo ou não nos nossos vídeos, a gente precisa disso. Certo? para poder desenvolver mais conteúdos nessa linha. Feito? Deixo aqui o meu abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, 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 tchau